Ai, vizinho, o boi acabou de sair. É o que, Milena? Calma, Felipe, calma, posso explicar? Cheguei, viu? E aí, como é que foi lá? Nada bom. Por que, menino? Eu tô com uma condição raríssima. Mentira. Diz isso, não. E eu ainda digo mais pra você. Um em cada um milhão de homens desenvolve essa condição. Sério? Aí quer dizer que tu fosse o premiado. Pois é, olha aqui os papéis pra você ver que eu não tô brincando. Caramba. Peixe cego. É. Que negócio é esse, Felipe? Eu nunca escutei ninguém falando, nunca ouvi sobre. Milena, isso é novo, é uma condição nova. E outra coisa, só pega em homem, viu? Ainda bem, que eu já fiquei pensando, será que fui eu? Mas não fui eu. Agora, sabe com quem deve ter feito isso? Com teus amigos da pelada. Eu vivo falando pra tu, não vai jogar bola, não vai. Deve ter pego com eles isso aqui. Milena, tu sabe como uma pessoa desenvolve isso? Não. Quando a pessoa não vê muito tempo com bacalhau. É. Quando a pessoa não vê? É, quando não vê bacalhau por muito tempo. O homem não vê bacalhau por muito tempo. O homem desenvolve essa condição. Oxe, eu nem sabia disso. Ai, como é que eu posso te ajudar? Amor, você é uma das principais pessoas que podem me ajudar. Mentira. Então eu vou lhe ajudar agora. Se eu resolver a minha solução, pronto, fica bem. Fico bem. Então faz o que? Bora, ministro, pra fazer? Bacalhau, amor.